e eu fala galera Microsoft Feticionária trazendo para vocês só mais um vídeo aqui de copa arrancadão seus avestados eu tô ligado que vocês queria que você estava com saudade eu fiquei só três dias sem fazer mano relaxa eu precisava mesmo entendeu então vamos aqui hoje valendo tudo com vans e utilitários deixa o like se inscreve no canal ativa o sininho beleza mano vem para cá para roxinha uma hora da tarde às três todos os dias daquele lugar foi sem querer porque eu acabei de acordar tá me desculpa vamos lá vamos lá vamos começar primeiro é eu não primeiro é eu primeiro é eu eu já é eu não é o monthly é o monthly é o monthly eu já falei eu falei ó eu falei antes de vir eu falei que eu não vou nem falar nada não carro bom você tá doido vamos lá quem que é o próximo agora é o Breno 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 vou parar agora que eu tô me sentindo ó outra ford trânsito só que não é a de Papai Noel não tá né de Papai Noel não beleza quem que é o próximo agora é o Fred rocague Fred rocague rocague você tá preparado rocague eu não tô sentindo os dramas não sei não mais um esporte van hoje o racha vai ser de esporte van eu vou rodar essa roleta para a promoção tá na promoção vamos lá quem que é o o próximo agora é o Lázaro Lázaro vamos lá Lázaro pegou um Ford FPV Limited ele anda bem de ré hein anda bem eu 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 aconselho ele ir de ré né eu só aconselho ele ir de ré vamos lá mano Limited gostou do meu Limited filho do The Voice um salve para você viu filho do The Voice filho do The Voice mano tá aqui na live caramba caramba mano ó mais uma trânsito mais uma trânsito entendeu o Luiz mais uma trânsito é tudo imitado eu doido todo imitado quem que é o próximo agora eu era eu vou pagar sete milhão para perder mano ah né você tá ligado que entra ver 12 né pode tocar pode tocar ou deu bom não não deu bom fica quieto depois que ele falou para perder ah é o bicho é violento assim não não sei agora eu nãokookอ lá eu vou comprar um boi que é 딱 já tá já tá já ta joas é Tá com energias corajoso corajoso o Vitor velho vou ganhar né depois de 5 anos aí sem ganhar nada entendeu eu vou eu vou acabar com o meu dinheiro todo rapaziada só nessas copas arrancadão mano tá ligado o pedro ganhou mais um fpv limitado ainda bem que não vê o ciclone um ciclone ali em cima vai ser no turinador quem que é o próximo agora é o speed eu esse dia foi 16 agora faz 7 milhões para o buraco agora é hsv limited edition gin gts malu velho eu queria eu vou fazer um vídeo esses dias toda a senhora soft falando esses nomes ela falou bem quem apoia quem apoia eu vou gravar esse vídeo hoje eu vou gravar lá ó caiu tá aí ela falou que é um bentley goias tudo que calma é o fuga é um meu Deus do céu eita chegou um ciclone aí para quem que foi nossa eu não acredito vou gastar milhão nessa merda velho eu tenho dinheiro para gastar eu tenho velho não sabe você tem ele calma aí você tem ele não tenho ele vai comprar velho você tá vendo ele vai comprar o carro não você comprar hoje que eu não é o meu eu não conhecia o meu não conhecia mas o seu conhece ele já foi campeão da copa eu vou arrancar cada um giro eu não sei o que é porque não vai ter uma trance aí mais uma trance no rolê o vitor breck vitor breck tem mais alguém agora é o vírus 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 e no quê a gente sabe se no Alguém tá coçando a garganta bem na cal, né, velho? Eu também acho E com o microfone No meio? Tá coçando a garganta com o microfone Ele tá tirando o microfone da garganta Mais uma Ford Transit Copa arrancadão Ford Transit novamente Pode trocar pintura? Pode trocar pintura? Pode trocar pintura? Oh, mano, não, tem que vir todo mundo bonitinho Mas não é valer tudo? Não, mas não é valer tudo? Ah, oh, oh, mano Alguém bate no manto, velho? Ô, manto, você tem sorte que você não tá do meu lado, velho Porque senão você ia tomar uma chulapada de uma mão, irmão Eu falava que ia ser só um pedalo assim Só um pra testar, tá ligado? Só um pra testar Só pra ver se tá acordado Mano, vou chunar meu carro aqui e a gente já volta E aí, galerinha, estamos aqui de volta para prestigiar o Copa Arrancadão mais maravilhoso do mundo Onde é Ford Transit, desenvenenadas Tá ligado? E vamos ver o que vai dar aqui Primeiramente nós temos Preno Nascimento vs Muttley Meu Deus do céu E agora Vai dar merda, vai dar merda 1, 2, 3 Haja coração Aqui, ó, lá vai a Ford Transit Ford Transit de Natal tá como, tá? A Ford Transit de Natal tá indo embora Foi arriscado Deu transit Deu transit 3, 2, 3 Haja coração Olha isso Não tem como Não dá, moleque, carro dele é V12, velho Não dá não É, não dá Isso aí, o outro já Ok, já ficou falando Ok, já ficou falando Ficou falando Vai lá, Marcos É eu? Quando eu sei dar certo, final não passa Vem aqui, Marcos É eu que vou tentar Vem aqui, chuta o Tachamurto Se tu perder, Marcos Se tu perder, não Não perde, não Carro, carro é de 6 milhão O Marcos tá de camburão É, Marcos, essa avóia é 100 mil, Marcos Bota aí 1, 2, 3 O, Marcos é muito forte, do lado O carro do Marcos é do lado Não dá, mano, é muito forte aquele carro, velho Eu tô andando tranquilo Eu imagino que ela já tá indo mal pra mim Eu tô andando tranquilo Eu deixei a marcha falhar 5 vezes ali ainda É, o Marcos tá meconômica lá Nossa, eu tô meconômica lá Olha, eu vou passar de novo É, filho Tá falhando Ui E lá foi o Marcos Maluco, versus O carro do Marcos é do freio, quase dá uma cambalhota pra frente Ford Ah, né Peguei Mano, eu vou chunar Eu vou deixar essa bicha bonitona, cê vai ver Essa daqui vai pra aquela série lá que nós vamos fazer Aquela série aqui de antiga Não vou falar, é um spoiler, né? Não pode dar spoiler, não Essa daqui vai pra lá Eu vou fazer ela bonitona, cê vai ver Vamos lá Preparados? 1, 2, 10 1, 2, 10 Eita O Speed não conseguiu, ó O Speed não consegue Deu Pedro Deu Pedro Não consegue, era mais essa Não consegue, era mais essa Agora valeu numa vaga Vitor Black Ah, cara, minha cabeça É duas, Mike É duas É duas aqui É duas Duas vagues, então Vamos ver Nossa Samuel Samuel tá de ciclone, galera Ciclone de Amiguinho tá lá atrás Ah, amiguinho tá desclassificado É, tá desclassificado, vai lá Vamos lá É, então Então já tá valendo vaga na final aí Vamos lá É, oi Não, tá valendo vaga Esses aqui tá valendo vaga na final já, oi Ah, não, peraí Deixa eu fazer as contas É na SM É SM, um só Um só, então Um só Vamos lá É dois, Mike Vai ter que ir três Deixa ele, escuta o que eu tô falando aí Vamos lá Um Tá bom Dois Três Nossa, você só me apertei com o caso E ganhou Quem que é o próximo? Que eu já não vou lá mais não Beleza É um ciclone, pô Tá doido Vamos lá Valendo vaga na final, hein Ô Murtley Pô, Murtley Murtley Vai ficar falando agora Não tem como não, doido Vai perder A gente vai perder pro carro balto nada A gente vai perder pro carro S1 S1 Vamos lá então O meu também é S1 O meu também é S1 Um Dois Três Eita Olha a trânsito 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 Ele tá soltando o pé Tu acha que o Ele tá indo embora Mano Eu tô me sentindo Eu tô sentindo que tem algum problema no meu fosa Não sei qual é Mas que eu De junta O RB tá ruim? O turbo tá ruim? O drone? Não Eu tomei Eu tô sentindo umas lagada Faz muito tempo E eu sentindo lagada É normal Tá ligado? É As peças tá indo? É Não sei Eu tô sentindo Um agulho esquisito Vamos lá Valendo vaga na semifinal Não é isso? É Você também Eu também Tu também vai Eu vou chegar na final Só pra perder Eu confio Eu confio 3v12 aqui Vai lá Conta aí Vai dar haste 1 2 3 Nossa Eu tô tomando pau Tô tomando pau Por causa de 7 milhões E perdeu E perdi Deu o que? Ah, dopei Deu Mano, não tô acreditando Não tô acreditando Agora é o final Ele ganhou um carro barato, mano Você já pagou 20 milhões no dele Você pagou 7 no seu, tá ligado? Não, na real eu paguei 5, mas tá bom Não, o Samuel Agora é o final, é O Samuel O Samuel Perdeu? Você perdeu o Samuel? Não, pra mim eu ganhei Pra mim eu passei na frente Uai, como foi isso aí? Como foi isso aí? Não, pra mim foi o Pedro Quem tava Quem tava no radar Eu tava lá E pra mim deu o Samuel Um pai na família é o Pedro Ah, pra mim é o Pedro Quem falou que tava lá? Caramba Morreu O Breno Morreu Ô Breno Você tava lá E deu o Pedro Eu tava lá Pra mim Do que o Samuel Eu tava tão preocupado Que meu carro tava tomando Um papenga Mas dois que ia passar Pô Ia passar dois, não sei Então vai lá Eu não ia mudar nada Vai lá então Vai lá então Eu estou sentindo um problema Vamos lá Um Dois Três É, o Rache é contra as duas Ah, deixei cortar Agora Pô, mas o bagulho Nossa, o Samuel tá raspando Então Deu o Samuca Deu o Samuca Deu o Samuca Nossa, velho Que corta Que delícia Eu perdi um carro de seis milhão, mano Quase sete Não tô botando fé Mas tá valendo Samuel campeão aí, rapaziada Merecido Tamo junto, Samuca Mereceu 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 É nóis, rapaziada Aguou Meu sentimento agora Aguou Me sentindo triste Motivado